O Agora é Lei, também agora em setembro, trouxe mais uma novidade aí, uma norma, que é a Lei Lucas Santos. De autoria do deputado Kleber Rodrigues, o projeto visa proteger crianças e adolescentes através de ações de conscientização, prevenção e combate à depressão, automutilação e suicídio nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Norte. A lei recebeu o nome de Lucas Santos, em referência ao jovem filho da cantora Valquíria Santos, encontrado morto após sofrer ataques nas redes sociais. A nova lei entrevigou exatamente no momento em que é celebrado o setembro amarelo, campanha de combate ao suicídio e valorização pela vida. Compartilhe. Faça parte dessa campanha.